Olá, alunos do sétimo ano do Centro Educacional João Gilberto, professor Gabriel de Física aqui. Bom, pessoal, vou começar agora o nosso estudo sobre máquinas térmicas, tá? O último tema do nosso capítulo aí da nossa matéria, tá? Estudo de termologias, como eu estudo da máquinas térmicas, que é a parte de termodinâmica. Olha só, aí eu fiz o seguinte, eu coloquei aí, falei, tá aí no slide, do Sadiq Carnot, tá? Então, o nome dele todo aí, Nicolas Bernard, Sadiq Carnot, francês, tá? Ele é mais conhecido só pelo seu último nome, Carnot, tá? Então, no texto vai estar só escrito só o último nome dele, como está aqui nesse, logo no primeiro parágrafo. Será que ele foi muito importante no estudo sobre máquinas térmicas, tá bom? Então, nessa primeira parte aí, eu vou passar esses slides sobre o Carnot, tá? E a gente vai ver também um pouquinho aqui na página 258. Então, vou começar aqui no livro, módulo 4, página 258, Máquinas Térmicas. Aí, tá aqui um automóvel, né? Mostrando aqui a entrada de combustível e uma geladeira. Aí, tem aqui um questionamento. O que o automóvel e a geladeira utilizam em seu funcionamento? Tá? O que eles utilizam? Utilizam combustível, né? Para funcionar. Aqui o carro. Esse aqui tá mostrando, é álcool, gasolina, né? O etanol. E a gasolina, o etanol, agora é mais álcool, né? Chama o etanol. E a geladeira elétrica usa eletricidade, né? Usa energia elétrica. Liga lá na tomada para o motor funcionar, né? Tem lá um motor lá na geladeira. Faz todo aquele ciclo para a geladeira resfriar. O carro é a mesma coisa. Esse aqui é combustível, né? Hoje já tem carro elétrico também, né? Que usa eletricidade também para funcionar lá o seu motor. Tá? Então, vamos lá. Embora tenha finalidades diferentes, o automóvel e a geladeira apresentam uma característica semelhante. São máquinas térmicas. As máquinas térmicas são dispositivos dispositivos, perdão, capazes de realizar trabalho útil. Transformando a energia térmica em mecânica. No caso do automóvel, por exemplo, a energia térmica é obtida da queima do combustível e convertida em energia mecânica, o movimento do motor à explosão. Tá? Então, vai lá o combustível, ele tem lá o seu processo lá que acontece lá dentro do motor e isso faz lá o carro se movimentar. Na geladeira, o que o motor da geladeira faz movimentar é o gás, tá? A geladeira se coloca um gás lá que faz o processo para resfriar lá a geladeira. As coisas que estão dentro da geladeira. O carro vai movimentar o carro e na geladeira movimenta o gás que existe lá dentro da geladeira. A geladeira sai andando por aí, não. O piloto toma a geladeira afora. Basicamente, uma máquina térmica opera em ciclos que se apresenta duas fontes de temperaturas diferentes. A fonte quente, que recebe o calor, e a fonte fria, que é para onde o calor rejeitado é direcionado. Fonte quente aí no caso do motor lá do automóvel, né? Lá onde recebe o combustível, onde ocorre lá o processo da queima do combustível e tudo mais. A fonte quente, tá? O trabalho realizado lá, o movimento. E a fonte fria é o ambiente. Para onde parte desse calor que não é utilizado no trabalho, o movimento é despejado. Troca calor com o ambiente. A mesma coisa da geladeira. Geladeira é um processo ao contrário, que é de resfriamento. Em uma máquina térmica, nem todo calor é convertido no trabalho. Ou seja, seu rendimento é inferior a 100%. Aí, agora, a gente vai entrar aqui no Carnot. Vou colocar o seu último parágrafo aqui. Vamos lá. Nicolas Leonardo Sadiq Carnot. Foi um físico, matemático e engenheiro francês que deu o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, aí chamado de O Ciclo de Carnot. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas construídas poderiam submeter-se a um funcionamento perfeito. Ou seja, ter um rendimento de 100%. A gente viu aqui no livro, né? Que é uma máquina térmica, nem todo calor era convertido em trabalho, ou seja, seu rendimento é inferior a 100%. Os cientistas acreditavam que toda a energia era transformada em trabalho. Carnot foi o responsável por fazer demonstrações nas quais era impossível obter 100% de rendimento. Estou clicando aqui na tela para mudar aqui. Pronto. O Ciclo de Carnot é considerado um ciclo ideal. pois fornece rendimento máximo para uma máquina térmica que opera entre duas fontes com temperaturas TFTQ, né? Fonte quente e a fonte fria. Ou no caso aí, para seguir a ordem que está aí, fria e quente. Rendimento máximo, né? Rendimento de 100%. Toda a energia é transformada em trabalho. Nada desperdiçado. As máquinas térmicas que utilizam esse tipo de ciclo são consideradas máquinas térmicas ideais. O teorema de Carnot divide-se em duas partes. Primeiro, a máquina de Carnot tem rendimento maior que qualquer outro tipo de máquina, operando entre as mesmas temperaturas. a máquina dele é sempre um rendimento maior do que todas as outras. É uma máquina teórica, tá? Isso não existe, assim, basicamente, uma coisa teórica. Ou serve de referência para as outras para as outras máquinas que são inventadas, que são produzidas. Todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento, desde que operem com as mesmas temperaturas. Operando sempre na mesma temperatura, elas têm o mesmo rendimento. Então, está aí um pouquinho da história do Carnot sobre a máquina térmica, tá? Isso aí tem um pouco mais de explicação, mas aí entra em partes que não estão na matéria de vocês, tá? Você só vê no estilo médico, tipo de transformação, transformação isotérmica, a dia básica, tem que falar de pressão, de volume. Isso tem rendimento, tem fórmula para calcular, tá? Como calcula o rendimento de uma máquina e tudo mais. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Não faz parte aqui da... que a gente vai dar para vocês no sétimo ano. Vocês vão ver isso de novo lá na parte da matéria. Eu já falei algumas aulas da parte do segundo ano do ensino médio, que ainda tem uns tempinhos para vocês, né? Ainda vai ter oitavo, nono, primeiro, depois o segundo ano. Então, ainda quatro aninhos, 2025, quatro. Ah, né? 22, 23, 24, 25. 2025. Para quem não ficar reprovado, Claro. Para ver novamente aí sobre o ciclo de Carnot. Certo? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui, né? Botem essa parte do Carnot no caderno de vocês, que isso vai cair na prova. Vai fazer algumas perguntas sobre ele. Até a próxima aula. Tchau.